E aí, uma das nossas palavras do ano vai ser transition, ok? Transição. Então, eu já falei de intensity and right now transition, ok? Vamos falar bastante de intensidade e transições, mas vamos botar aqui transição. Então, tanto a ofensiva e a defensiva, a gente vai se nortear muito sobre isso, tá? Mas aí, um básico, que é transição ofensiva e defensiva, mas é bem lúdico, pode ser um aquecimento também, pode ser um arm up, ok? Então, vamos lá. Ataque, defesa, um goleiro, tá? Pode botar 5 jogadores aqui, pode botar até 6 jogadores, eu acho que dá sim. Até 6 aqui e aí tem que ter 6 aqui, sem contar o goleiro. 6 e 6, por exemplo. Todo mundo tem que ter bola, tá? Eu vou mover essa bola, lógico. Todo mundo tem que ter bola aqui na defesa. Pode começar no primeiro treino, todo mundo com a bola na mão, acho que é importante, faz com a bola na mão, tá? Pra eles entenderem a dinâmica. Então, o que que é? É, você vai, pode começar, aí você vai falar da intensidade, intensidade fraca, se for, você tá começando isso no início do treino, no primeiro minuto do treino, tu não vai botar todo mundo fazendo um sprint, beleza? Então, você dê o número pra todo mundo, são duplas, tá? Duplas. Então, dupla 1, 2, 3, 3 e 4, beleza? Então, quando você der o apito, corre todo mundo junto, tá? Vai correr todo mundo junto. Todo mundo faz isso aqui. No início, então, com a bola na mão. E aí você vai falar o número. Falou o número 1, esse cara deixa a bola aqui, dá a volta, quando ele estiver atrás, esse cara leva a bola. Em transição ofensiva, o mais rápido possível, né? E esse aqui vem voltando, buscando. Esse cara aqui tem que decidir. Decide logo, porque já tá vindo a marcação. Think fast. Eu gosto muito de falar, Em the futsal, you have half second to think. Entendeu? Então, é meio segundo pra decidir o que você tem que fazer. Do you have some options? Entendeu? Então, quais as opções que você tem? Entendeu? É driblar o goleiro? É dar o bicão? É perder o gol? Não, nem fala do perder o gol. Mas é driblar o goleiro ou chutar antes. Entendeu? Esse chute pode ser de bico, pode ser o chip, né? Pode ser a cobertura? Pode. Fala sobre isso, cara. Ensina pras crianças. Entendeu? Bota elas pra fazerem. Beleza. Já, cara, acabou. Deu chute. Já pede pra eles voltarem rápido. Isso é volta também. É treinar voltando. Tá? Volta rápido. Já solta. Já dá o apito de novo. Eles já voltam em todo. Então, é um treino físico também. Aí vai de novo. Eu passei a bola pra cá, mas você vai falar o número que você quiser. Tá? Então, não tem muito mistério nisso daqui, não. É só esse. Estamos trabalhando meia quadra, não estamos? Use essa quadra. Não dá pra fazer a mesma coisa espelhada, não. Eu acho que vai ficar muito, muito apertado. Eu acredito que vai ficar apertado. Se vocês acham que dá pra fazer, eu acho que não, porque o cara tem que dar a volta aqui. Ele tem que dar a volta. Eu acho que aqui faria um outro tipo de trabalho. Beleza? Faz um outro tipo de trabalho intenso e depois você troca esse grupo com esse grupo. Ok? Então, é isso.